Oi, criança! Na nossa atividade de hoje, nós vamos fazer uma casa de palha. Você lembra da história dos três forquinhos que a Pramaria contou? Nela, os forquinhos fizeram três casas, uma de palha, uma de madeira e uma de tijolos, que era uma casa muito forte. Aqui na nossa pochila do integrado, na página 17... Oi, Kiara! Tudo bem com você? Olá, criança! A Kiara veio nos ajudar hoje. Na página 17, tem uma casinha. É a casinha de palha do porquinho. Olha que linda essa casinha! Você, junto com alguém da família, vai procurar lá fora no quintal, ter pouquinhos de palha, pode ser folha seca, o que vocês acharem aí no quintal de vocês. E daí, vocês vão preencher a casinha, tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje, do nosso livro do integrado, na página 17. Beijo!